Em Macaé, em 69, a sua missão era ensinar o futebol tudo o que havia feito durante a vida. E nessa, então, dar aulas de futebol para quem quisesse aprender. Durante quase 50 anos, com a valorosa ajuda dos filhos, formou muitos atletas e vários campeões, já que a academia sempre teve o viés da competição. Sempre se destacou um dicionário de futebol. No entanto, o que mais orgulha em Macaé é ter ajudado a formar centenas de cidadãos de Umbé, homens e mulheres que valorizam o respeito e a disciplina como forma de alcançar suas objetivas. O projeto Banzai Macaé começou há mais ou menos 10 anos, quando a professora Rosália do CIEF Caroeira, com alguns alunos desatentos que não conseguiam aprender o que eles eram ensinados, procurou o Matsuda um pouco desesperado. E Matsuda não hesitou e começou logo a dar aula para essas crianças. E muito pouco tempo essas crianças passaram a respeitar a professora, a respeitar a escola, e entenderam que o jundô era a forma que isso poderia acontecer. e, inclusive, muitos objetivos são os resultados acadêmicos. Desde esse episódio, centenas de cidadãos passaram por esse projeto, E vivenciaram os ensinamentos do mestre Matsuda Que além do doutor competitivo de resultado E se louca através dos treinos duros e cansativos É que se alcançaria com alguma coisa Palavras do Matsuda Não se deve lutar com lutar Devemos lutar para sermos campeões nos tatames e na vida